Olá, Ida e Holanda, tudo bem? Eu sou o Anton Garcia, representante da Consultora União e eu quero convidar você a vir construir o seu imóvel no residencial Morelato, aqui em Ida e Holanda. A Consultora União vai lançar imóvel de 50 metros quadrados por apenas 130 mil reais, financiado pela Caixa Econômica Federal. Venha saber mais, entre em contato comigo pelos números que estão na descrição do vídeo, que eu estou à sua disposição. São 36 oportunidades, não fique de fora dela. Entre em contato já que eu estou aqui à sua disposição. Construtora União, você sonha, nós realizamos.